Dizendo que é preciso que você faça para o outro aquilo que você deseja que faça com você. Eu acho muito bonito, por exemplo, quando eu vejo uma mãe que cuida bem de um filho, fala bem do filho, e se você gosta de falar, por exemplo, dos filhos dos outros, é preciso você entender que vão falar do seu. Seja o bem ou seja o mal, afinal de contas, você quer ouvir sempre as coisas boas. Se você quer ouvir coisas boas dos seus filhos, fale coisas boas dos filhos dos outros também. Isso é muito importante. Faça para o outro aquilo que você gosta que faça com você. Muito simples. É uma regra tão simples, mas nós não queremos entender. Infelizmente. E o pior, o mais triste, é que quem tem a perder somos nós. Sempre quem perde somos nós. Sempre quem perde é você. Deus fica triste, com certeza, com tudo isso, porque não é isso que Ele queria. Ele dá oportunidade para mim, para você, mas se a gente não quer, Ele também não nos obriga, porque uma das maiores provas do amor de Deus é que Ele nos criou para sermos felizes e somos livres. Ele nos criou para sermos livres. Ele nos ama tanto que nos deixa livres. Você é livre, meu irmão. Você é livre, meu irmão. Faz o que você quiser. Você pode fazer o que você quer. E você sabe muito bem se o que você faz é bom ou é ruim. Então, nesta noite de hoje, aproveitando esta liberdade que Deus deu para mim e para você, eu desejo que eu, que você, todos nós, amados irmãos e irmãs, que cada um de nós possamos dizer, eu quero ser feliz. Eu quero ir para o céu. Qual que é a cartilha, padre? Qual que é a receita? Amar a Deus e ao próximo. É tão fácil, não é? Uma pena que a gente, infelizmente, deixa as nossas prepotências se elevarem cada vez mais, cada dia que passa. E quando deixamos a nossa prepotência, as nossas vaidades, nossos orgulhos, nossas ganâncias, nossas invejas, se sobressair, a nossa vida vai cada vez mais, a cada dia que passa, vivendo uma vida de tristeza, de angústia, de depressão, de frustração. Então, nesta noite de hoje, eu quero desejar a você, que está me assistindo, que realmente você possa mudar, que você possa ser diferente e contar com a força e com o poder de Deus agindo na sua vida para que você realmente seja um homem e uma mulher diferente. Peça a ajuda do alto. Peça a Deus que mude o seu jeito de pensar, que mude o seu jeito de viver, que mude o seu jeito de ser sempre para melhor. Porque é tão bom quando a gente olha para o outro e quando as pessoas olham para nós e dizem assim, nossa, que pessoa boa. Nossa, como ele é bom. Como é bom estar com ele. Como é bom estar com você. É isso que eu desejo nesta noite de hoje, encerrando o nosso programa e pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida. Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.